e fala galera beleza seja bem vindos a mais um vídeo e galera hoje eu trago para vocês um aplicativo aqui onde você vai conseguir ganhar dinheiro no seu paypal apenas para utilizar aqui para tá vendo notícias vendo vendo vídeos muito legal mesmo galera aplicativo tá show de bola e vale a pena você conferir mas antes de tudo galera já peço que você deixa o like aí vai estar me ajudando bastante se você não é inscrito no canal já se inscreve e ative as notificações feito isso pessoal como sempre o link do aplicativo vai estar na descrição e eu também vou deixar o meu código de referências então como eu disse no vídeo anterior né eu não estou gravando o vídeo naquele outro estilo lá de vlog mostrando o rosto e tal pois eu estou aqui trabalhando em um novo cenário aqui para o canal novo estúdio em qualidade e várias coisas então aguardem aí que em breve eu estou de volta com tudo com vários conteúdos legais para vocês então galera baixou o aplicativo aí que está na descrição vou mostrar para vocês como funciona primeiramente você vai clicar aqui e você vai estar fazendo o seu login você vai clicar novamente você pode fazer o seu login com google ou com facebook eu vou fazer o meu aqui com facebook você vai clicar ele vai fazer o login que automaticamente e pronto fez o login galera essa primeira parte aqui home é a parte de notícias então que você tem várias notícias ele já tem um botãozinho que você pode compartilhar para o seu youtube e você entrando aqui nas notícias notícias ó você vai dar um clique você já vai começar a ganhar pontos aqui nesse presentinho ó vou mostrar para vocês como funciona esse presente meio que vai enchendo aqui ó e seus pontos vão vir aqui para essa opção o wallet aqui ó já ganhei esses pontos pois eu já estava utilizando o aplicativo então estamos aqui na opção home você vai clicando e aqui ó essa bolinha tá enchendo como vocês podem observar essa bolinha vai enchendo mesmo você estando aqui apenas deslizando você pode entrar nas notícias como vocês podem ver algumas notícias são em inglês mas mesmo assim você pode estar observando também temos a opção de vídeo que a mesma coisa lá da opção de notícias você pode estar assistindo os vídeos enquanto a bolinha que carrega tem bastante vídeos eu na minha opinião gosto mais opção de vídeos né então a bolinha carregou aqui eu vou clicar ela vai começar a recarregar novamente então ganhei 800 pontos apenas fazendo isso às vezes vai aparecer um anúncio basta você aguardar e depois você pode fechá lo então fechamos aqui o anúncio já pegando nossos pontos como vocês podem ver o que ele te dá um prêmio também diário durante sete dias ea gente pode vir aqui para essa opção o wallet né não sei pronunciar direito o que vai mostrar todos os pontos que você já ganhou e aqui o total de pontos convertido para dólares então galera nesse aplicativo você consegue receber aí é se eu não me engano são dois dólares você já consegue receber então é muito pouco pra você receber basta você vir nessa opção cashout né você vai colocar o seu e-mail do paypal duas vezes não precisa de senha pode ficar tranquilo colocou seu e-mail duas vezes clique em verifique e você vai guardar o seu pagamento galera então é muito fácil o que tem essa opção em 20 friends que você pode convidar os seus amigos e você vai ganhar pontos aí também muito fácil então eu recomendo pra você que tem bastante amigo no whatsapp no facebook compartilha aí com seus amigos envia o seu código de convite e o meu código também tem na descrição então pra vocês adicionarem ao você vem aqui no topo tem essa opção aqui ó enter referal code você vai clicar em enter vai adicionar o meu código que tá na descrição então após ter adicionado basta clicar em confirme e você vai estar confirmando o código e vai ganhar 300 pontos você pode fazer o mesmo aí compartilhando para os seus amigos então o aplicativo é simples fácil de utilizar e eu vou continuar utilizando aqui assim que eu receber mais um pagamento galera eu vou trazer aqui a prova pra vocês como sempre né então qualquer dúvida deixe nos comentários eu vou ficando por aqui valeu e até mais